Vamos dar um pulo agora lá em Campo Grande? CBN Campo Grande comigo, Gerson Vassoff, meu amigo Gerson. O que era o clima hoje aí cedo na capital, rapaz? Os stories dos meus companheiros aí que moram na capital e dos familiares. Rapaz, pinta de inverno. Bom dia! Exatamente, Zé. Fomos todos pegos de surpresa aqui também. Por mais que a gente siga acompanhando aí sempre as indicações meteorológicas, do nada um friozinho chegando assim, para quem gosta, é muito bom. E para quem aí não estava informado, é realmente muito surpresa. Bom, nós tivemos então uma quarta-feira começando bem gelada aqui em Campo Grande, cerca aí de 12 a 15 graus já ali no início da manhã. E, bom, deve ser aí uma quarta-feira mesmo de variação de nebulosidade. Ainda segundo o CENTEC, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, a frente fria que avança pelo sul do estado traz aí uma massa de ar frio, então resultando em algumas mudanças no clima aqui, não só em Campo Grande, mas também em todo o Mato Grosso do Sul. Na região sul do estado, o dia será predominantemente ensolarado, com poucas nuvens no céu. Nas demais regiões aí, incluindo o sudeste, existe a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva e até mesmo tempestades ao longo do dia. Hoje, agora, nessa manhã, nós ouvimos o meteorologista da Unidep, Natálio Abrão, ele deu um panorama aí para a gente onde vai ficar esses próximos dias e essas informações também que eu vou levar para vocês, informações aí sobre esse clima, não só aqui em Campo Grande, mas também em outras regiões aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Nesse período, então, de outono que nós estamos vivendo aí, que é uma transição do verão para o inverno, é comum a gente ver algumas situações como esse nevoeiro que aconteceu aqui em Campo Grande hoje e durante a manhã também. Esse nevoeiro aí é quando essa massa de ar fria, ela fica ali na parte mais debaixo da superfície, acaba condensando, então faz essa espécie de nevoeiro aqui em Campo Grande e isso também vai ser um pouco comum nos próximos dias, pelo menos aí nos próximos três dias aqui na capital. Bom, o meteorologista Natália Abrão ainda disse que tudo isso tem interferência também no real ninho, com as alterações significativas aí na distribuição de temperatura na superfície da água do oceano pacífico. Então, isso provoca irregularidades nas chuvas aqui também no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, esse é o ninho também, facilitou o avanço dessa frente fria aqui em Mato Grosso do Sul e a previsão de chuva em sete nas regiões norte e nordeste e também na parte leste aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Então, teremos chuvas ali no município de Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão, também Paranaíba e ainda de acordo com o meteorologista, o sul do estado, a expectativa é que nos próximos dias as chuvas, então, parem. Nós teremos chuva hoje, quarta-feira, nessas regiões que eu disse, mas a expectativa é que, por exemplo, na próxima semana, as chuvas diminuam consideravelmente aqui no estado, tá? E a umidade também, consequentemente, a umidade do ar, acabe diminuindo também no estado de energia. Então, essa frente fria, a expectativa agora é que ela tem que ir, por pelo menos os próximos três dias, aqui em Câmara Grande, também em Dourados, Ponta Porã, a Mambaí, sete quedas e também em Mundo Novo, vão ter, então, essa frente fria em alguns dois ou três dias. E nos próximos dias, também entrará em um predomínio de sol, temperaturas em declínio, como eu disse, essa frente fria, e essas temperaturas, a partir de amanhã, em Campo Grande, podem ter mínima de 15 graus, aqui em Campo Grande, em Ponta Porã, pode ter 20 graus, em Amor, aí, 10 graus, em Três Lagoas, podem ter mínimas aí de 17 e 18 graus, e também em mínimas aí em torno de 20 e 21 graus. Então, esse é o geral de um pouquinho dessa alteração climática que está tendo aqui no nosso estado, Isabel.